Essa sobremesa é simples e fica bem gostosa. Coloque o rum na uva passa e deixe de molho por no mínimo 12 horas. Separe as claras e as gemas de 6 ovos. As gemas vamos utilizar para fazer o creme de confeiteiro. Abaixo na descrição eu vou deixar essa receita completa e um link também para a receita que já tem aqui no canal. As claras mantém em geladeira pelo mesmo período que as uvas passas vão ficar de molho, 12 horas. Coloque em um recipiente. Cubra com plástico filme para não criar uma película e mantenha em geladeira pelo mesmo período, 12 horas. No dia seguinte, retire as claras da geladeira, coloque em uma panela e leve ao fogo baixo com 12 colheres de açúcar. Para cada clara, 2 colheres de açúcar. E vá mexendo até desfazer todos os gruminhos. Depois coloque em batedeira. A mistura ainda deve estar quente. E bata até formar o merengue. Se você tiver batedeira planetária, o resultado é bem mais rápido. Mas se não tiver, não tem problema. Vai demandar um pouquinho mais de tempo, mas dá certo. Agora é hora de tirar a uva passa do molho. Você pode passar em um mini processador e ser opcional, ou você pode também usar as uvas inteiras. Eu prefiro deixá-las um pouquinho menor. Então, eu passei no mini processador manual mesmo. Nessa etapa, você decide se vai ou não utilizar essa quantidade de rum no preparo. Retire o creme de confeiteiro da geladeira e bata por um ou dois minutinhos. Nesse ponto, você acrescenta o líquido do rum ou você coloca a essência de rum. Fica muito bom também. Junte o merengue e o creme de confeiteiro e, em seguida, adicione a uva passa. Mexa com o auxílio de um fuê ou uma espátula. Mexa delicadamente para manter o airado do creme. Coloque em uma vasilha e leve à geladeira por quatro horas, no mínimo, ou coloque em recipientes individuais e deixe na geladeira pelo mesmo período. Agora, vamos conversar. Para você, que está aqui no meu canal, sempre prestigiando o meu trabalho com todo carinho e verdade, o meu muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre. Finalize com coco ralado ou castanhas. Se você gostou, deixe o seu like, comente e compartilhe, por favor. Obrigada, novamente e até mais.